Estou aqui de novo então, seguindo com leis de Newton, vamos para ação e reação. Essa terceira lei, sempre que eu trago alguma aula e comento, e pergunto para um aluno o que é ação e reação, eu tenho diversas respostas muito interessantes, por exemplo, ah, joguei o objeto para cima e ele cai, ação e reação, ou não lavei a louça e minha mãe brigou comigo, ação e reação. Olha, não que isso não tenha uma relação de causa e efeito também, mas a terceira lei de Newton da ação e reação é um pouco mais elementar que essas nossas relações cotidianas, por exemplo. A gente vai estar falando de ação e reação como sendo forças, é bem mais simples do que parece, olha só. Imagina que eu tenho dois bonequinhos, o A e o B, e eles estão se empurrando. Imagina que eles estão no espaço, longe de qualquer outro planeta, flutuando, estão os dois bonequinhos ali. O que vai acontecer? Vamos dizer que B tenta aplicar uma força em A. Automaticamente, e presta atenção nisso, automaticamente, A também vai realizar uma força em B. E o A e não precisa realmente querer fazer a força, digamos assim, não precisa ter a intenção de revidar, digamos assim. Automaticamente, se eu aplico uma força no corpo, esse corpo aplica uma força de volta em mim. Imagina se tem uma parede aqui na minha frente, se eu aplico uma força nessa parede, a parede aplica uma força em mim. E eu não estou enlouquecendo, a parede não criou vida do nada e começou a me empurrar. Isso é reação à minha ação. Então, ação e reação vão ser forças. E lembra que, no universo, para qualquer força, eu sempre vou ter uma reação. As forças sempre vão ocorrer em pares. Eu não posso ter uma força sozinha sem ter um agente que também está sofrendo uma força. E como é que, então, a gente sabe se a gente está falando de um par ação e reação ou não? O exemplo tem que ser mais ou menos esse aqui, sempre, tá? Vai ter alguma sequência de condições para que duas forças constituam um par ação e reação, tá? Eu botei aqui de maneira matemática, digamos assim, essas condições, algumas delas, mas a gente vai uma por uma para tentar entender. Tranquilo? Olha só, primeira coisa, forças, ação e reação, elas têm que ter o mesmo módulo, o mesmo valor numérico. Se eu aplico 5 N na parede, a parede aplica 5 N em mim. Se eu aplico 20 N na parede, a parede aplica 20 N em mim. E é sempre assim, a gente sempre vai ter o mesmo módulo na ação e na reação. O que mais? Essas forças têm que ter a mesma direção e cuidado aqui com a diferença de direção e sentido. Nesse exemplo, eu digo que a direção dessas forças é uma direção horizontal. Poderia ser vertical, poderia fazer um ângulo de 30 graus com plano. Isso que significa direção. E elas terão a mesma direção, porém nesta direção sentidos opostos. Então, nesse caso, essas duas forças se encontram na horizontal, só que uma está da esquerda para a direita. Troquei, né? Direita para a esquerda e outra da esquerda para a direita. Não tem problema com esquerda e direita, acho que é normal, né? Então, olha só, a força que A faz em B é da esquerda para a direita. Em reação, a força que B está fazendo em A é da direita para a esquerda. O que mais, gente? E agora vem as duas últimas condições que são as que mais confundem as pessoas. Essas forças, elas têm que ter a mesma natureza. Ou serem do mesmo tipo, dá para dizer também, terem a mesma origem. Como assim? Se eu tiver uma força elétrica, a reação desta força também é uma força elétrica. Se eu estiver falando de uma força gravitacional, a reação desta força também será de origem, natureza, tipo gravitacional. Então, elas têm que ter a mesma natureza. E o detalhe mais importante de todos, pega ratão em tudo que é prova, essas duas forças vão agir sempre em corpos diferentes. Como assim? Olha para cá. A força BA está agindo sobre o bonequinho vermelho, sobre o bonequinho A. A sua reação, que é a força B, está agindo sobre o bonequinho azul. Os corpos são diferentes. Beleza? Outro detalhe importante, a gente não tem como dizer quem que é a ação e quem é a reação. As duas forças, podemos dizer, exercem os dois papéis. Tranquilinho? Vamos ver alguns exemplos para dar uma clareada nisso daí, para a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona essa ação e reação. Um exemplo que a gente usa todos os dias, é o exemplo do caminhar. Como é que a gente caminha? Para caminhar, o nosso pé aplica uma força no chão para trás. Em reação, o chão aplica uma força no nosso pé para frente. A gente tem aqui um para ação e reação. Estou chamando de força F1, a força que o pé está fazendo no chão, e F2, a força que o chão faz no pé. Outro exemplo possível, pegando agora uma força elétrica de um elétron e de um próton, vai ser uma força atrativa, uma força eletrostática. Esta força aqui, que um faz no outro, vai ser de mesma intensidade. O elétron atrai o próton com a mesma intensidade que o próton atrai o elétron. Por mais que eles tenham massas diferentes, a gente vai ter a mesma força aqui. Detalhe, essa força aqui de cima, força de contato, força de contato é de origem eletromagnética, pessoal. Lembra disso. Como assim? Se a gente olhar microscopicamente aqui, a gente vai ter o que? Elétron repelindo elétron. De fato, nada se encosta. É uma coisa meio bizarra de pensar. Mas essas duas forças aqui, a gente disse que são de origem eletromagnética. Terceiro exemplo aqui, força gravitacional. A Terra atrai a Lua com a mesma intensidade que a Lua atrai a Terra. Como a gente viu na segunda lei de Newton, as acelerações que cada uma das duas vai sofrer são diferentes. Por quê? A relação entre as massas é muito diferente. Mas a força, a força é exatamente a mesma. Agora, um contra-exemplo que está no vídeo anterior, que eu só coloquei e não expliquei ele com este olhar, é um corpo em cima de uma superfície aqui, paradinho. Eu vou ter duas forças, a força peso e a força normal. Vejam que são forças de mesma direção. Vejam que essas forças têm o mesmo módulo e elas têm sentidos opostos. Está cumprindo aqui três das nossas condições, as mais óbvias de enxergar. Só que tem duas condições com problema aqui. Lembra que eu preciso de tudo isso daqui ok para ser ação e reação. Primeiro problema, essas duas forças estão agindo sobre o mesmo corpo. Força normal e força peso, ambas agem sobre o corpo bloco. Então elas não estão agindo sobre corpos diferentes. Isso já cancelaria a possibilidade de serem ação e reação. O que mais? Elas têm origens diferentes. Vejam que a força peso é uma força de origem gravitacional. E que a força normal, como a gente viu, a força de contato, vai ser uma força de origem eletromagnética. Mas como eu falei no começo do vídeo, sempre vai ter uma ação para uma reação. Nenhuma força acontece de maneira sozinha. Onde é que estão então a ação e reação de peso normal? A gente vai ter que olhar para o todo agora. Vamos sair da Terra e observar essa situação. Veja que não estou mantendo escala, obviamente. Mas imagina que eu tenho então, isso aqui é uma mesa, tá? A mesa em cima da Terra e está aqui o bloquinho em cima da mesa. O que está acontecendo? A força peso é a força que a Terra está realizando sobre o bloquinho para baixo, em direção ao seu centro. Em reação, o bloquinho está puxando sim, tá? Isso acontece. O bloquinho está exercendo uma força para cima sobre a Terra. A gente puxa a Terra para cima com a mesma intensidade que a Terra nos puxa para baixo. Então aqui eu tenho um para ação e reação, ó. Eu tenho o peso e tenho o normal. Peso do bloquinho... Peso normal, desculpa. Eu tenho o peso do bloquinho, que é a força que a Terra está realizando sobre ele, e botei aqui a força P'inha, que é a força que o bloquinho realiza sobre a Terra. O que mais que a gente tem em ação e reação? Força normal é a força que a mesa aplica sobre o bloquinho. Chamei de normal linha a força que o bloquinho exerce sobre a mesa. Agora sim, temos os pares ação e reação. Tranquilo? Pessoal, lembra de curtir, lembra de se inscrever, compartilha esse vídeo com os teus colegas. E se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, quiser comentar alguma coisa a respeito das minhas representações da Terra e da Lua aqui, que não estão com muita precisão. Deixa aí nos comentários para eu saber, tranquilo? Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho